Fala amigo, hoje eu vou estar contando para você da minha primeira prova oficial, corrida de rua, que foi a segunda corrida da ceifação, é uma igreja chamada Ceifa aqui, que fez junto com a rádio aqui, e foi uma amiga minha que me convidou para eu correr, eu me inscrevi, peguei meu kit, mas nós não sabíamos o que era primeiro lugar, eu sabia que alguém ia ganhar, mas não sabia se tinha primeiro, terceiro, quarto, quinto, as únicas corridas que eu sabia mesmo que existia, era São Silvestre, que eu assistia todo dia 31, e nesse dia eu fui, me inscrevi, peguei meu kit, e eu já estava treinando 5, 6, 7, até 10 km eu estava treinando, aí fui, para minha surpresa, tinha 650 pessoas, eu fiquei em 31º, e na categoria eu fiquei em 7º lugar, aí eu tomei gosto, nossa, todo mundo me parabenizou, até a pessoa que fez a reportagem comigo estava lá, falou, nossa, como é que você fez esse treino? essa aqui foi a minha primeira prova, foi no dia 18 de outubro de 2015, amanhã você vai ver a minha segunda, como foi que eu ganhei, como foi que eu treinei, e eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, eu fiquei quase dois anos sem subir no posto, sem pegar ideia nenhuma, e você vai me descobrir como é que foi que eu melhorei, para chegar no nível que eu estou hoje, de fazer uma maratona, meia maratona, prova 24 horas, vocês vão descobrir, amanhã a segunda medalha que eu ganhei, um abraço, daqui a pouco quando eu voltar do treino, eu digo para você como é que foi o treino, até mais! Pronto amigo aí, uma hora e quatro, muito cansado, o jejum é horrível, mas a tarde tem mais uma hora, eu tenho que descansar, para ir com tudo de tarde, se liga aí, que a tarde eu volto para conversar com vocês, até mais! Galera, estou indo agora fazer 10km, minha máscarazinha aí, e depois eu volto para fazer ainda mais uns 20 minutos de exercício, hoje eu vou correr o exercício 10km bem levinho, está vendo que minha parede já está melhorando, minha pele está me limpando, muita água, olha, esse desafio, além de deixar a gente com saúde, saúde, qualidade de vida, ele também revigora as nossas células doentes, elas... Como nós precisamos dos glóbulos brancos mesmo para defender o nosso organismo, imagine, sem açúcar, sem gordura, os glóbulos brancos vão ficar, ó, marombado, eu magro, mas com saúde, quando voltar eu te conto! Fala amigos, acabei de chegar dos 10km, nunca andei tanto na minha vida, deu 48 minutos, meu Deus do céu, o ar está muito seco, e a gente transpira demais, agora eu vou fazer mais 15 minutos para dar uma hora, ou 12, e depois eu vou falar com você que nem eu tirar a máscara com cuidado aqui, tá bom? O que eu estou com o que eu te faço! Fala galera aí, acabei de terminar agora o treino, morto de cansado, hoje o dia está muito seco, mas cumpri tudo certinho, agora a tarde deu 55 minutos, com mais uma hora e cinco de manhã, duas horas, tranquilo, agora eu vou tomar um banho e descansar, ver minha fisionomia como está cansada, mas terminei o desafio, amanhã tem mais, agora só falta 116 dias, chegamos lá! E aí E aí E aí E aí